Dororo episódio 4, foi bom? Foi melhor que 1, 2 ou 3? Eu acho que foi sim, se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vando Fusaro com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Eu espero que todos... Fala galera, eu vando Fusaro com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Eu espero que todos muito bem. Hoje com a sua resenha de Dororo, o Ivan Dororo falando de Dororo, episódio 4. Que episódio hein? Eu achei muito legal porque ele termina do mesmo jeito que ele começa, tem uns tocantes bem legais desse episódio. Que começa ali, que além de mostrar um flashback do passado de um personagem que aparece no anime, aparece o Hyakimaru sentindo a chuva. Ele não sentia, não tinha o tato e ele fica por quase 30 minutos embaixo da chuva sentindo aquela coisa que é novidade pra ele. Então é muito legal ver essa humanização do personagem que se torna mais crescente a cada episódio. Então Dororo continua sendo uma obra-prima visual que curiosamente cada vez mais se distancia do seu material de origem a cada semana. Essa versão desse episódio no mangá do Osama Tezuka, que é a história da espada amaldiçoada, teceu uns elementos bem bizarros na sua original. Ela elimina personagens e diálogos pra transformar a história com uma batida mais emocional e bem fundamental pro seu andamento. Ela renuncia muito da interpretação mais rígida do trabalho de Tezuka. É um trabalho antigo, convenhamos. Mas ela consegue transmitir o seu espírito. E o resultado é que no final disso tudo é uma história menos sobrenatural do que um exame sombrio ali de como as pessoas podem justificar fazer as coisas ruins. Que é o que acontece nesse episódio. Este certamente não é uma releitura fiel do original, mas uma exposição mais escura do assassino do episódio e o seu lado humano também. No mangá de 67, por exemplo, a espada amaldiçoada, Nihiru, ela fala diretamente com Dororo. É como se fosse uma pessoa. Ela dizia, eu quero sangue. E os olhos de Dororo se arregalam e fala, quem disse isso? Pergunta olhando pra você, leitor. Foi você, leitor, que disse isso? Foi a espada. Então quebra a quarta parede. E é um dos poucos elementos que é até meio pateta na narrativa original. Mas que em certo ponto deixa um contraste legal quando vemos a adaptação desse episódio. Pra vocês terem uma ideia, o sanguinário Tanuki aí que detém a espada, no original ele compara o Dororo com o Astro Boy de 100 mil cavalos de potência. Então são coisas que não tem muito a ver. Mas mesmo assim eu gostei desse distanciamento do original, mantendo sim boas referências, mantendo personagens. Mas tornando uma coisa mais adulta, um pouco mais sombria. Nesse episódio temos a troca dessas piadas por um remake mais despojado e cheio de ação que já começa com batalhas. Assim temos também uma paleta de cor bem limitada nesse episódio. É mais cinzento. E move tudo que não é essencial para contar o desespero de Osushi em manter o seu irmão perto. Seu único parente vivo. O que humaniza eles. Mesmo que o detentor da espada não seja a mesma pessoa que ela imagina. Que seja que ela disse adeus. E o pequeno monstro, o Hiakimaru, ele não pode falar e muito menos ouvir ainda. Neste episódio. Então as desculpas, as justificativas de Tanosuke para os seus erros não importam muito para ele. Não importa se é a espada que está fazendo ele matar as pessoas. Através dessa visão do seu olho, o Hiakimaru apenas vê a espada como má. E o seu portador como uma pessoa comum. Mesmo assim ele não sabe diferenciar que é uma pessoa que está sendo controlada por um demônio. Tanosuke, o nosso vilão, por mais que fique longe da espada, ele também não consegue desapegar disso. Porque ele sabe que a espada vai acabar voltando para ele. Então é um fardo que ele tem que carregar. O que você faria, por exemplo, se fosse ordenado a matar alguém que você acredita ser inocente. É com isso que inicia o episódio. Tanosuke teve o que fazer e ainda assim foi uma escolha. Parecia que Tanosuke planejava pegar a espada para se matar no início do episódio. Mas a espada tinha outra ideia. Isso não significa que o Tanosuke possa voltar ao normal sem a espada. Como eu já disse anteriormente, ele mesmo disse, Nihiru sempre encontra o seu caminho de volta para ele. E é por isso que o Hiakimaru é capaz de simplesmente tirar a espada das mãos de Dororo sem ferir. Mas ele teve que matar Tanosuke para conseguir quebrar o feitiço da espada, infelizmente. É uma visão do mundo bem desagradável, bem escura. Dizer que uma vez que o trauma coloca na sua mão sobre uma pessoa que pode perder a vida, ela nunca poderá ser livre. Dá para acreditar que nesse caso, não. As pessoas têm a capacidade de mudar, sim. E o problema aqui parece ser que Tanosuke não estava tão interessado em seguir em frente. O que ele fez ali durante a guerra não é uma memória muito agradável, mas é uma memória trágica para ele. E ele queria esquecer isso. Mas ele gravou isso na sua personalidade. Tanto que ele e a espada são inseparáveis hoje. Havia muitas facetas aí para o Tanosuke com o Sushi compartilhar esses aspectos mais positivos e talvez seguir o Serrumo. Mas ele não estava disposto a abandonar o seu lado negro. O que torna o personagem bem incrível. Depois que o demônio da espada é morto, o Hyakimaru recupera a sua audição. E é incrível que a primeira coisa que ele consegue escutar é o barulho de um choro sobre a chuva. Que peso enorme. Ainda mais alto que esse lamento, fica uma pergunta bem difícil que ressoa. Hyakimaru teria poupado o Tanosuke se ele pudesse ter ouvido os pedidos de o Sushi. O olho interior de Hyakimaru tem sido seu único contato com o mundo exterior. Tornando a moralidade do seu mundo tão gritante, tão preto e branco. E se torna para ele difícil colocar uma paleta a mais de cores nas suas escolhas. Agora que Hyakimaru pode ser influenciado pelo som. A história está prestes a ficar muito mais complicada. É apenas uma das maneiras pelas quais essa adaptação moderna aumentou bastante as suas apostas. E nada no mangá original pode nos preparar para o que está por vir. Eu simplesmente adorei essa diferenciação. Mantendo esses elementos originais, mas dando um tom muito legal. E é isso galera, espero que vocês tenham gostado. Se você já assistiu, deixe sua pequena resenha de Dororo 4. Eu estou gostando bastante desse anime. Estou gostando muito, principalmente porque vem fazendo um trabalho muito legal o diretor e o roteirista dessa obra. Tá bom? E é isso aí, então se você gostou, compartilha, manda um like. Chama os amigos para o canal porque ele é de vocês. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos e fui!